O padre Marcelo Rossi virou assunto nas redes sociais após aparecer com uma nova forma física, o corpo bem mais atlético. Ele já passou por diversas situações em relação ao seu corpo. Ele relatou que em 2015, após sofrer com um excesso de peso, ele fez uma dieta radical e perdeu 40 quilos. Ele entrou em uma depressão profunda e na época ele afirmou Foram 7 meses e 22 dias de depressão, mas nunca cheguei a pensar em tirar a minha própria vida. Em diversas entrevistas, ele também já afirmou que chegou a tomar esteroides antes de ser ordenado padre. Legenda por Sônia Ruberti